Agradecermos a presença de todos e espero que a exposição no horizonte há a vossa esperança vida. A exposição apresenta o trabalho dos artistas, desculpem a calma, mas não tem de ser, artistas de plásticos, que contém pintura surrealista, abstrata, artista, literária, e também esculturas, como pode observar. Também este demarca o grande, portanto, cujo a exposição a um milhão de correr, algumas atividades que estão no posto da livelogger, para informar sobre o que vai passar durante esse período. E, por último, aqui com um agradecimento especial para o Campeonel da Rosa Alpera, e acho que, realmente, foram engraçadas a ser vocês, e a solução, porque tudo devia terem sucesso a começar a ter a ser afinal. Agradecermos a presença de todos os artistas, 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 Obrigado.